A CIDADE NO BRASIL 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 Alô? Chega dessa brincadeira Foi longe demais, Raquel Abre, que eu quero entrar Aqui você não entra mais Tem minhas coisas aí Eu ainda sou seu marido Qual é, Raquel? Tá querendo fazer jogo duro, tá? Olha aqui, Marcos, eu não tenho mais nada pra falar com você Eu já falei que tá tudo acabado Eu não vou voltar atrás Vai embora Vai ser melhor pra nós dois Não dá pra continuar do jeito que tá Acabou seu amor assim? De repente? Não, não foi de repente Eu nem sei se acabou o meu amor O que eu sei é que eu não quero mais viver com você Isso é uma coisa resolvida e não tem volta Uma última conversa então Pra gente zerar tudo Não, não tem última conversa A última conversa já foi há muito tempo, Marcos Olha, eu não tenho mais nada pra falar com você Eu vou desligar Raquel Eu tenho minhas coisas aí, eu preciso pegar Eu tenho duas mudas de roupa Eu preciso da minha pasta, eu preciso dos meus documentos Tá tudo aí em cima Eu subo, você abre, eu pego e vou embora, prometo Não, você fica aí no seu carro Eu já arrumei tudo que é seu, coloquei nas malas que você trouxe Eu vou pedir pro porteiro levar até você Você tá me tratando como se eu fosse um estranho Ou um criminoso Ou é assim ou vai ficar sem as suas coisas Decide Tudo bem Manda descer as coisas então Eu espero Ivone, vamos levar pra baixo tudo que é delírio Pede pro porteiro subir, vai? Gostei de ver Gostei de ver Aí professora Tá chumbada outra vez? Ótima hoje Ótima Que piscina linda Paulinha Olha que eu vou te ensinar como é que se dá um belo mergulho Ah, eu quero ver Vamos lá, p*** Foi mazinha Rodrigo, professora Santana não tá legal Ela vai acabar dando um deixame Vai lá, dá um jeito nisso Tá agora, Santana F*** professora Ah, tá quentinha Que coisa que vai acontecer? Pula 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 Eu vou ensinar, vou te dar uma lição de mergulhar. Eu quero só ver, vamos lá, pula! Ei, pessoal, a professora Santana vai pular na piscina! Pula, pula, pula! Não pule, pula, pula! Pula, pula! Pula, 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 pula! Rodrigo, segura ela. Marcinha, é bonitíssimo. Festa, deixa ela se divertir. Qual o problema? Vai beber um pouquinho a mais. Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Ei, Santana! Meu Deus, o que aconteceu? A professora Santana pulou na piscina que roube tudo. Não, não pulou. Ela escorregou e caiu. Ai, alguém tirar de lá, por favor. Mas será que ela se machucou? Não, vó, tá tudo bem. Ah, deixa eu ficar aqui, tá uma delícia! Tá cheio de encheio com água! Amor, e ela tá de pó. Olha a linha que provocou. Ai, você tá tão bom! Ai, você tá tão bom! Você tá tão bom, Santana, você tá com o mergulho. Tá feito pra brincadeira, né? Ai, aproveita, uma delícia! Vem cá, Sabrina, desde a dele, vamos lá. Ai, essa piscina é uma delícia, viu? Até curou meu pobre! Ai, meu pobre mal! Ai, que delícia! Vamos lá pra dentro! Ai! O Adelaide não me olhe de jeito nenhum! Tô com o senhor, tá tão gostoso! Vamos lá dentro tomar um cabelo! Mas é muito bom demais! Eu devia ter caído, Adelaide! Ela bebe com problemas. Ficam tanta pena. Tá todo mundo alegre, brincando. Não existe festa sem acesso.